Pelo sol da manhã Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado, obrigado Jesus Pelo ar que eu respiro Obrigado Jesus Pelo pão que alimenta Obrigado Jesus Pela chuva que cai Sobre a terra Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado, obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado, obrigado Jesus Jesus Pela vida eterna Paso Dio Pela vida eterna Não morre Pela vida eterna Se eu生 de Jesus Amém.